E aí, vamos ver se a Isabela Buscov gostou de Barbie ou não, vamos ver o que ela achou desse filme. Tô curioso. Vamos lá. Que filme delicioso. Já gostou. Tá de rosa, quer dizer que deu bom. Deu bom, time, a gente já sabe a resposta aí. A cinefilia já pode dormir tranquilo agora. Virtuoso, engraçado, inteligente, esperto e, claro, colorido, que é Barbie da Greta Gerwig. Eu fui ver com uma ponta de apreensão. Primeiro, porque eu tinha medo de ter uma intoxicação de cor de rosa. Mas, felizmente, a Greta dosa muito bem o uso das cores. Segundo. Cara, realmente, assim, a questão do rosa ficou muito marcada. Eu lembro que eu fui na pré-estreia, na verdade, para a estreia. E eu não estava botando fé que todo mundo aparecia de rosa. E até que eu cheguei no shopping, a vitrine, tudo estava rosa. O povo inteiro, a sala inteira do cinema de rosa. Essa movimentação cultural é de ninguém botar defeito, assim. O que eles fizeram com o marketing, com toda essa movimentação. E não sei se vocês sabem, mas essa movimentação de colocar, fazer post, se você é uma empresa pequena ou grande, fazer post sobre Barbie e tal, é nosso. É BR, tá? Tem alguns artigos gringos aí falando sobre como que os brasileiros estão usando, como políticos usaram a Barbie para se promover. Então, é impressionante a proporção que chegou. Mas é muito interessante a gente analisar a repercussão brasileira de Barbie. E como isso se desenvolveu no marketing e tudo mais. Foi, que ela falou essa questão da cor, foi realmente excelente nesse sentido, assim. A identidade que o filme passou, é lógico que ele usou um... Era chutar para o gol, assim, né? Quando você fala de uma adaptação da Barbie, você espera isso. Mas eles realmente excederam na expectativa. Porque eu vi uma entrevista em que a Greta listava os 32 filmes. A gente já falou dessa lista e eu já falei que me decepcionei porque essa lista colocou... Pô, aumentou ali a... Quando você coloca excelentes filmes como referência, você espera alguma coisa pelo menos parecida, né? Mas enfim... Influenciaram o trabalho dela em Barbie e lá no meio tinha vários, com destaque, que são filmes que me dão uma certa auticária. São exemplos do... Eu não sei o que é auticária. ...que a Greta chama de artificialidade autêntica. É aquele cenário falso, absolutamente falso, que se propõe como falso. Nisso daí eu acho que Barbie entrega. Ele não quer parecer uma imitação da realidade. Ele quer parecer uma versão realçada e paródica, quase imaginária da realidade. É um alívio dizer que ela usa muito bem esse conceito em Barbie. Então, é aquilo. Eu acho que a... O design de produção foi muito bem dirigido. Trabalhou bem demais. Certamente vai ser indicado para um Oscar. Mas eu fiquei tão decepcionado da forma que a Greta filma. Eu acho que é... Pô, se ela tivesse um pouquinho mais de profundidade, um pouquinho mais de contraste... E não é tirar essa plasticidade, tirar essa questão dessa estética meio fake, assim. Mas eu acho que faltou um pouco de atenção na filmagem, assim. Não me incomodou nem um pouco, muito, pelo contrário. Mas quem sou eu para discordar da Isabela Buscovna? Achei muito bem bolado. E depois tinha um outro, porém. Tudo bem bolado. Muito bom. Pô, a minha meta... A minha meta é ter um vocabulário 100%... Pai, assim. Tipo, é o vocabulário show de bola. É show. Sabe? É... O vocabulário tio do pavê. É isso que eu quero. Em algum momento eu vou chegar lá. Cada dia é mais perto do sonho. O que eu gosto de adoráveis mulheres... Pô, o que eu gosto desse filme não é brincadeira, cara. Eu acho que eu dei uns 5 estrelas pra esse filme no Letterboxd. Não esperava dar uma nota pra esse filme. Eu assisti esperando nada, dando nada. Mas eu acho Adoráveis Mulheres um filme excelente. Eu acho que é um pouco da minha frustração com o Barbie também. Eu não esperava muito, mas, pô, é a Greta, entendeu? Eu acho que ela tem muita capacidade pra entregar um filme melhor. Não sei se ela cedeu pra atenção de estúdio, se ela pensou no filme desde o começo assim. Mas eu acho que ela tem capacidade de entregar um blockbuster melhor. E espero que em algum momento ela consiga fazer. Quando eu miro o filme dela, o segundo longa dela, tanto como adaptação, quanto como um filme que existe sozinho, sobre as próprias pernas, eu desgosto de Lady Bird. Realmente não faz a minha cabeça. Mas eu tinha também expectativa. Porque eu acho que teve um amadurecimento artístico muito grande da Greta de Lady Bird para Adoráveis Mulheres. Então eu achei que a gente tava caminhando aqui na direção certa. Lady Bird eu acho um bom filme. É um filme legal. Na época, pô, a crítica americana exaltou o filme. Teve gente que colocou como na lista de melhores filmes de todos os tempos. Eu não acho tudo isso não. Eu acho que é um bom filme. E os trailers, além disso, eram incríveis. Trailer é trailer, filme é filme. A gente sabe disso. Mas... Marketing, né, pessoal? Afinal, a Warner, pra quem não sabe, a Warner financiou esse filme. E a Warner já faz um tempo que tá mal das pernas. Investiu nos filmes da DC. Teve dois filmes da DC que foi super mal da bilheteria. Os caras devem estar felizes da vida, assim. Eles precisavam desse filme. As expectativas não foram frustradas. Muito pelo contrário. É uma pena um dos trailers ter queimado a abertura de Barbie que faz um paralelo com 2001, uma odisseia no espaço. Isso é bom. Mas, apesar de eu gostar muito dessa cena, ele parece muito uma peça publicitária. Se a Mattel decidisse cortar esses minutos iniciais, que ele simula 2001, caramba, 4, e colocasse na TV e só colocasse uma boneca no final, assim, seria um comercial perfeito. E é um dos meus problemas com o filme da Barbie. É um filme muito mais comercial do que tudo isso que o pessoal tá falando. Isso quer dizer que não possam ter comerciais bem feitos? Claro que não. A publicidade nacional nossa tem grandes exemplos disso, mas publicidade ainda é publicidade. É diferente de cinema. E eu tenho essa dificuldade com o filme. Sem compensação, essa sequência inicial é ainda mais legal do que eu imaginava que ela poderia ser. E vem acompanhada da narração maravilhosa da Helen Mirren. Ótimo. Foi uma ótima escolha. Eu não sou fã de voiceover, que é essa voz de um narrador onipresente, né? Ou não. É um narrador que aparece. Eu geralmente não gosto. Eu acho que é muito difícil fazer bem feito. Eu acho que Barbie faz bem feito. Que, aliás, interfere em vários outros pontos da narrativa. Eu também me surpreendi com o deleite, que são os diálogos do filme. Várias vezes durante a sessão, eu ri, mas aquela risada solta, frouxa, que é uma delícia a gente rir no cinema. Claro que tem também a Margot Robbie, uma perfeição como a Barbie estereotípica. Aquela Barbie que é... Pô, a melhor coisa que aconteceu na carreira dela, mano. É muito bom isso que tá acontecendo. Já falei isso diversas vezes, mas... Muito bom o que tá rolando na carreira da Margot Robbie. Deus me livre, né? De Arlequina sexualizada daquele jeito. Nunca mais. É a primeira imagem que vem à cabeça da gente quando a gente pensa na boneca. E o Brian Gosling, ótimo como o Kevin. Eu não cheguei a falar isso, mas ele merece muito esse papel também. Porque, apesar dele ter esse cara de nada, é um cara esforçado, tá nos papéis certos. E eu acho que é o primeiro grande filme dele mesmo, assim. Teve Lala Lente que ganhou o Oscar e tal. Mas, pô, não compara a bilheteria que Lala Lente fez com o Barbie, por exemplo. E, pô, eu tô feliz com todo mundo envolvido no filme. Eu tô muito feliz. Totalmente sem noção e bobinho, como eu sempre imaginei que o Ken teria que ser. Mas esse é o personagem. A performance dele é muito inteligente. E a fisicalidade... Gente, olha essa cena. É maravilhosa. Eu adoro essa cena. Vou defender com todas as minhas forças. Onde dele é bárbara. Tem uma coreografia dos Keds que eu achei um arraso. Pessoal, é sério. Eu nem lembro mais qual foi a última vez que eu vesti Pink. Mas eu decidi entrar na brincadeira da Barbie. Opa, publi! E foi o Nick Sander que me ajudou com essa... Pú, publi! Boa, gente. É isso aí. Vai lá ver o canal dela. Vejam a publi dela. Que bom que ela tá ganhando dinheiro. É isso aí. Crítico de cinema. Tem que fazer uma graninha também. E, acima de tudo, o filme tem uma visão muito interessante sobre a Barbie. Eu diria que a Greta Gerwig aqui consegue fazer omelete sem quebrar os ovos. Ela é muito boa com a analogia. Impressionante. Ela põe no filme tudo aquilo que muito provavelmente marcou as gerações que brincaram com a Barbie. Não é o caso da minha. Minha geração brincou com a Suzy. Mas estão lá. A casa da Barbie, o carro da Barbie, o barco da Barbie, os patins da Barbie, as roupas da Barbie e todas as versões da Barbie que a gente possa imaginar. Ao mesmo tempo, ela discute o filme todo sem ser chata, nem didática, nem piegas. A gente acabou de reagir pra um vídeo do Gaveta que falou o exato oposto. E, pô, por isso que é importante, assim, ainda mais alguém da experiência da Buscoff, de que não é o público-alvo, né? Que a gente estava conversando, que o público-alvo da Barbie é a menina Millennium e tudo mais. E esse público é óbvio que vai se emocionar. Então, é muito legal ter uma visão de uma crítica mais madura que está fora desse eixo. E que, pô, tem muito pra acrescentar na discussão. Nem dando sermão, nada disso. É esse papel que atribui-se à Barbie de ter influenciado de maneira nociva até a formação da identidade feminina em tantas meninas. Pô, eu tô achando Barbie um filme melhor só de ouvir ela falando, de verdade. Começando pelo fato de que ela é um ideal físico impossível. Impossível mesmo. Se a gente projetasse a Barbie pequenininha pra escala humana, um pra um, ela não parava em pé. E daí ela vai mais além ainda, propondo que a influência que a Barbie possa ou não ter tido sobre a autoestima de tantas meninas no mundo todo é só uma consequência a mais de algo que é muito maior do que ela. Que é o que a Barbie vai descobrir desconsolada quando ela sai da Barbilândia e vai pro mundo real, onde ela tem uma missão existencial a cumprir. Ela resumiu o filme melhor do que ele mesmo, eu acho. Porque, pô, o jeito que a Isabela foi traçando a linha do que o filme explica faz muito sentido, mas... Aí, de novo, quem sou eu pra discordar de alguém? Mas eu acho que o filme não tem essa própria clareza porque ela tá fazendo essa análise como crítica e tudo mais que, na verdade, é uma resenha, né, que ela fala. Mas eu acho que o filme não tem essa clareza toda porque, além de tudo isso que ela tá falando tem a questão que a gente já falou quer fazer um filme de boneca nos maus comerciais pra gerar dinheiro pra uma empresa que precisa muito de dinheiro que é o Warner e a Mattel e tudo mais. Então... Pô, eu gostaria de ver esse filme que ela descreveu seria muito legal mas eu acho que o filme, do jeito que ele é eu acho ele mais confuso. De quebra, ela ainda zoa de maneira muito simpática mas bem zoada com a Mattel o filme inteiro eu não quero contar mais nada do enredo e eu também recomendo distância de qualquer pessoa que tente vir contar dessa cena ou daquela ou dessa... Então, gente, não vejam os outros reacts sobre Barbie porque eu dei alguns spoilers aí, viu? Essa piada da outra porque tanto empenho foi colocado no filme essa cena eu acho, nossa... Eu acho pesado eu achei essa primeira cena que elas entram no mundo real pesado Começando pelo trabalho da Margot Robbie que originou o projeto e pelo trabalho da Greta Gerwig sem falar em todo o restante do elenco América Ferreira Ariana Greenblatt Eu gostaria de ver o núcleo familiar mais desenvolvido também eu acho que depois de um tempo o filme acaba esquecendo O Farrell, o Simu Liu Ele tá muito bem Muita gente mais que seria até um desrespeito com a experiência que alguém pode ter no filme Esse é um daqueles filmes que a gente tem que entrar no cinema e deixar ele acontecer Se eu que nunca brinquei com uma Barbie achei um deleite pra quem tem ela na infância pra quem tem ela no imaginário deve ser qualquer coisa Pô, aí... Ela matou porque é realmente isso, assim se você tem experiência da boneca você pode até ter as questões que você se incomoda no filme mas vai bater forte, cara não tem como vai bater diferente e que bom que esse filme existe e... Pô, tem tanto filme idiominho aí pra moleque, né? pra marmanjo que tenham mais filmes como a Barbie assim, isso eu realmente posso ter vários problemas com o filme posso achar ele... confuso nele mesmo mas... É um filme que... ele precisa existir nesse sentido assim, é um filme pra mulher feito por mulher e nesse sentido eu não vejo nenhum mal assim, acho que pelo contrário precisava ter mais filmes assim, blockbuster que alcance e que tenha faça bastante bilheteria E tá aí Mago Rob e Greta Gerwig acertaram em cheio mesmo se você gostou desse... Bom, tô saindo até mais feliz odiando um pouco menos Barbie não, brincadeira gostei do filme mas tenho alguns problemas é, mas muito bom foi bem esclarecedor do filme... Tchau...